As Nações Unidas pedem aos países vizinhos do Afeganistão para manterem as fronteiras abertas a possíveis refugiados, numa altura em que o número de civis que fogem dos talibãs aumenta rapidamente. Em cerca de uma semana, os rebeldes assumiram o controle de metade das 34 capitais de província. Milhares de afegãos chegaram a Cabul, a capital é vista como o último refúgio seguro. O porta-voz do Programa Alimentar Mundial sublinha que o conflito acelerou mais rápido do que todos esperavam e afirma que a situação tem todas as marcas de uma catástrofe humanitária. A Agência da ONU para os Refugiados alerta para o custo humano dos conflitos em espiral. Segundo a Acnur, sem um significativo decréscimo da violência, o Afeganistão pode estimular o maior número de baixas civis documentadas desde sempre no único ano, desde que os registros da ONU começaram. Desde maio, há 250 mil deslocados no país e, entre eles, 80% são mulheres e crianças. Segundo os dados das Nações Unidas, no último mês foram mortos mais de mil civis no Afeganistão. A ofensiva dos Talibãs já provocou mais de 3 milhões de deslocados no país.